Oi gente, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês 3 ideias de capas do mês de outubro de Halloween. Se vocês gostaram deixa o like, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo nos comentários de vídeo. E eu vou deixar na descrição do vídeo e no meu Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho